E aí Será que ela tá dentro da água? Ela foi pro bora da terra essa arrombada Então pode estar embaixo da água Que que foi esse barulho? Ah aqui achei achei tá indo pro spawn Vai parar no spawn eu vou atirar vamos ver E parou cara agora parou É não parece ser isso não hein Mano tem hora que a gente atira que ela dá uma explosão Tem hora que ela soa Será que é com machado? Alguém tem machado ainda? Mas não dá pra alcançar ela Eu tenho Eu já tentei dar uma machada nela não aconteceu nada não Olha lá Tem hora que ela dá uma explodida tá vendo Só tem um zumbi mesmo ou não? Só tem um zumbi só Faz crawler aí Não né que isso vai arriscar? Ué por que não? Eu acho que pode fazer sim esse aí não sofreu dano não Eu não me lembro E aí como que destrói corpo de demônio? Você faz aí pirata ele tá atrás de tu Passo Caralho véi Pra onde ela foi? Não sei foi lá por... Ah que era a trap Aqui ó a trap Nossa achei uma parada Ah achei o passo 2 A energia A energia A energia que nós usamos veio das almas dos ossos inimigos Sem o... Sem muito sacrifício nossa civilização teria morrido É mas... Esse a gente já fez A gente já alimentou as almas dos zumbis É teórica mas a gente tá no passo 3 mesmo exato Onde que tá o texto do passo 3? Deixa eu ler Deixa eu jogar mesmo Que foda eu não gosto desses mapas aqui os bagulho fica espalhado Mano essas pedras já estavam aqui É porra Que pedra já tava Ah acho que tem que se jogar ali embaixo Tenta aqui Calma sua boca Mano eu juro a segunda vez que eu caí tipo Olha ela ali ó Tá andando ali ó Foi lá pro altar eu acho O altar é aquele que gira Será? Eu tenho uma questão aqui Step 3 alguém sabe? Não sei cara Tô procurando aqui Tô procurando de novo Ah step 3 é aqui onde eu tô Humm quem é você? Tô pulando aqui Cara será que não era pra gente matar ela com os meteoros do demônio velho? Tá ligado? Ah acho que não Porque ele atacava é velho Final Ah calma Uma singularidade reside aqui Você tem que destruir o corpo astral de Ariana Pra me libertar Pra me libertar Pra libertar eu e os meus poderes O meu postral é essa bolinha Pra me libertar Tá mas onde cê leu que tinha Cê tinha dado a entender que Que era o Peck a Punch Mas aqui não tem nada a ver Não, não, não Dei entender o arrombado Eu perguntei Falei olha lá Calma que pode ser Um Peck a Punch A gente tem que destruir o corpo dela Como que a gente vai destruir? A gente tem que ter alguma coisa A gente tem que ter alguma coisa Qualidade reside aqui Cara vamos fazer Peck a Punch no machado? Talvez Ou usar alguma coisa Com essas bolinhas aqui velho Quando a Luiz estiver perto Dar um tiro Ou a gente ficar perto dele Sei lá velho Que bolinhas cê diz? Essas bolinhas Várias que tem no mato? Esses pedestal aqui Que é Tem Esfumaçando Os peck a Punch no machado Não Calma Você ta falando das bolinhas Ou das fontes? Essas bolinhas aqui Essas aí né Então Eu to achando que isso aí É um passo lá mais pra frente Tá ligado Mas não sei Pode ser algo do gênero Cadê ela inclusive? Tá indo pra ai Acabou de sair de mim aqui Ah ta aqui ó Ta aqui do meu lado Começou a andar agora É eu tentei acertar ela com o machado Mas ela tava andando Não acontece nada Ta indo ai pra você Sou 7 Ou é o pirata ali não Sou 7 Ai o Sou 7 foi embora Hum não é mais É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso que? Tava atirando ela Vocês ouviram esse grito? Não eu ouvi Eu to escutei a música Mudou e o caralho Foi isso Eu só tava atirando Era isso mesmo Era só atirar Ela ta livre Ó a música de livremento Cê atirou nela? Aham Só tava atirando Era só atirar Mas a gente atirou nela Pra caralho Mas não foi o suficiente Ia continuar atirando Olha isso mano É um dano contínuo Cadê ela? Cadê essa arrombada? Ela se libertou Ta livre Agora a gente tem que saber Como é que eu passo no passo Cadê o passo 4? Ela sumiu A bola nem esportiu Onde é que é o passo 4? Não sei Ninguém achou o passo 4 ainda Achou A gente achou power 4 História 4 Mas o passo 4 ainda não foi Tem que olhar os cantinhos velho Tipo Eu achei o passo 2 agora pouco Tipo dentro de um mato assim Alguém tá com o crawler perto aí? Achei Vou avisar logo me achou Outra caveira daqui Olha lá É eu já achei duas caveiras Segura o crawler aí Eu tenho que ir no banheiro rapidão E pegar uma água aqui rapidão Ah o crawler tá muito longe de você Acharam alguma coisa? Achamos o step 5 só É o step 5 a gente já tinha achado Então o step 5 fala que uma vez que os pilares forem ativados A gente tem que colocar o código O código provavelmente é naquela Naquele É lá em baixo Do pack a punch Então a gente tá achando que o passo 4 Os pilares podem ser as bolinhas Tá ligado? Opa Ah não Mas tem que achar uma maneira de ativar as bolinhas Como é que faz sei lá De repente tem que alimentar elas Fazer alguma coisa sei lá Bom tem que achar Pô o crawler tava perto de mim aqui já Tem que achar o passo 4 mané Será que não é ali em baixo não? Pula ali raste pra ver Aonde? Haa Ou a boca Eu adoro esses tracks que tem que achar coisa Ai vai procurar dentro da água e eu parei aí vei E ai vê aqui nesse escopo Mano, já rodei tudo que é lugar Essa buceta Pois é, velho Não sei onde tá, mano Mas deve estar escondido, velho Em algum lugar, mano Bom, em algum lugar tá, isso eu tenho certeza Tipo No chão Você viu bem aqui na água Na água eu olhei bastante Na água, pelo menos na parte que dá pra mergulhar, sim A gente morre afogado? Morre Pior que meu gráfico tá baixo E aparece uns quadradinhos aqui de luz Mas é Caralho, não sei, velho Já rodei o mapa Inteiro É, a gente pode começar a considerar a possibilidade de que tá lá no Peca Punch, né? É uma possibilidade O problema é Eu acho que não tá, velho E o foda é que ir pra lá é sempre um perigo, né? Pois é Qual é o espaço O step 5 que você falou? É uma vez que os pilares Os pilares tiverem Não é alimentados É Tiverem Alguma coisa Tiverem alguma coisa Ativados A gente tem que É, ativados Não sei A gente tem que fazer algo com a senha lá Mano, isso eu acho que é tudo lá embaixo Lá no Peca Punch Porque lá tem uns pilares E a senha já é lá, tá ligado? Pilares? Lá tem? O que é os pilares? É que eu não sei quais são os pilares Ah, a gente não sabe o que são os pilares A gente pressupou isso Que poderia, de repente, ter essas bolinhas Mas realmente elas não parecem muito Eu tô achando, não Naquele círculo Naquele círculo lá Aquela roda do meio Ela tem quatro pilares em volta Ai, droga É verdade Enquanto isso O Gelsenkirchen voa Ué, a gente pode ir lá pra baixo de novo Cara, eu acho que vale o risco, velho A gente não achou nada aqui Tá ligado? Vamos, vamos É, pode ser que a gente chegue lá E já tenha alguma coisa diferente Porque a gente acabou o passo aqui E não foi pra lá ainda Tá ligado? A gente terminou de libertar uma dela De repente a gente chega lá E já vai ter algo Novo Bom, ativa aí Vamos lá, então Onde que é mesmo? Eu não me perco Vocês deitaram na frente do Spurks todo Ou não tem ponto? Não tem ponto Pode ativar, hein Vai É, aqui tem mesmo É, aqui tem mesmo É, quatro pilares aí Caralho, eu não tinha visto A cabeça de um cachorro Tem uns bichos, um brinquedo no chão Pra quem não tinha visto a senha É isso aqui, provavelmente Zero, zero, zero E tem três negócios redondos Talvez seja o que a gente vai girar É a cabeça dos malucos Aí talvez seja o que a gente vai girar Pra mudar os números Mas o maluco tem cabeça de cachorro Agora, se tem mais mensagem escondida aqui Eu não sei Porque eu só vi o History 5 mesmo É É, provavelmente mensagem não tem, velho Vamos tentar matar aqui no meio De repente, tá ligado? É, eu tô achando que é isso Vai que tem que matar aqui Nessa porra girando aqui Se esses são os pilares Pô, só que você caia no meio É escadona chorando Não, é um perigoso Mas a gente mata os primeiros aqui E vê o que acontece Olha um pra cada lado Tô olhando aqui, ó Tá, fica, eu fico desse lado aqui É, não aparenta ser isso não, hein Não, não é não, não é não, não é não Já deu merda Ai Jeff, Jeff, é morrer Tem uns zumbis azuis, velho Sai daí, sai daí Pode sair daí Tem uns zumbis o quê? Bom, se bem que também a gente tava Zumbis azuis Ah, mano, olha esses barulhos aí de repente Mano, tem alguma parada diferente mesmo, velho A gente tava alimentando Alimentando, a gente tava matando a alma da mulher lá E não tava dando sinal nenhum de que era isso mesmo, né Não pode ser que tenha que matar ali no meio mesmo A gente não saiba É, mas é de alimentar assim, sei lá, mano Porque o outro ali O outro era tão gigante, tá ligado? Não é? É, pois é Esse, eu tô cismado com esse barulho Esse zumbido, velho Que vem nessa coroa, mano Aham Bom, tentem não virar o round E se for matar no machado ali? Aí fudeu, hein Eu tentei matar um no machado aqui Não mudou nada, aparentemente É, não acontece nada diferente Não, 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 não Ó, ta acabado, são os ultimos Mas ele não chega lá e não vira de novo? Não, ele dá o cabum, mas não mata Que isso, Jeff? Tem carro daqui pra matar ele Tô doido Tava saindo mó fumaceira daqui Mano, isso aqui é uma coisa, tá ligado? Não é? É, talvez não seja pra agora né, sei lá É, outra coisa que a gente não tentou é matar perto dessas bolinhas pra ver se algum alimenta Mas eu acho que ainda não é o passo dessas bolinhas É, obviamente elas vão servir pra algo, mas acho que não é isso ainda Cadê, tem quantos zumbis? Tem mais de um, não tem? Tem dois crawlers lá quando... A gente saiu Pelo menos Mano, alguém no chat me salva aí, eu já cansei de procurar o Step 4 Alguém no chat sabe essa porra? Não, mas não fala qual que é o passo, fala onde tá É, onde tá o passo, exatamente Caralho, olha, a primeira mensagem que eu leio no chat é Ele só lê o chat quando desiste de procurar, então nem adianta falar nada É a primeira mensagem que eu leio É a primeira mensagem que eu leio Bom, diz pra gente onde tá o passo 4, não diz o que que é, só diz o que que... Onde você fez xixi Opa Ah, eu não lembro Tem que ir pra ativar os pilares aqui, ó Quê? Tá pra ativar os pilares Não, calma aí, não Ah, não é lá onde eu morri Aqui, velho Aqui onde vocês caíram lá no abismo Não, não é não Para, pirata Eu juro que eu pensei aí, velho Eu falei Só que eu não fui Eu não fui porque eu já tinha ido na pirão Na pirão não tem nada, lá não vai ter nada Eu não fui Tá trolando, hein Pô, mano, até sumiu a parada do meio Meu Deus, é isso mesmo Meu Deus Bom, vou ativar Ativa logo essa moça Olha, 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 olha Olha os bagulho O bagulho Ah, vai geral tomar no cu, na moral Faz crawler aí, na moral, cara Esses caras correndo são muito chatos Calma, eu já peguei granada aqui Ó, indo o outro São só três, será? Eu falei que era aqui O haste não quis se jogar, velho São quatro Ah, até o quarto ali Falei que eu fiquei procurando um tutorial, mano Se a gente criançasse logo no que tinha que fazer Teria feito Bom, gente, eu vou ignorar o chat de novo, tá? Obrigado, lá de toda forma De toda forma De toda forma, muito obrigado Tá, agora então já é o quinto Esperando a ativação da ascensão do ritual Então agora é o Step 5 já Procurar lá Tá, e qual é a... A senha? Então agora a gente vai ter que dar um jeito de descobrir Step 5 Uma vez os pilares estuarem ativos Você... Você precisa override O que que é override? É... Os geradores... É... Utilizando o código A gente precisa... Coisar os geradores utilizando o código Tá, e aí? Qual é o código? Agora a gente vai ter que... Voltão pra estar caseiro Chat... Não, não, pera lá Eu tô zoando É... Toma São só 3 números A gente tem que achar os números em algum lugar Cara Override é sobrecarregar Sobrecarregar Tá, mas a gente precisa achar os números em algum lugar Tipo... Eles devem estar escritos em alguma pedra dessas, cara Ah, os números... Talvez a gente tem que fazer algum passo mesmo Mas aí é que tá Eu não sei nem... Talvez agora esteja interagível os números lá Porque não dava pra mudar a numeração, tá ligado? Sim, sim Sim, sim Dá pra fazer... Mas tem que ter que ir com... Calma, 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 calma Calma, calma, calma Ali no escudo ali da mulher lá em cima Tinha um monte de desenho Vou lá ver Pode ter uns números ali É, eu não vi número de mulher nenhum, velho Dá pra... Dá pra interagir com a porra lá de novo? Onde ativou os pilares? Não, não dava Ah, aqui não Ah Tem que procurar nas estátuas aí nas pedras, cara Os números Que estátua? Nas estátuas de leão, estátuas de camelo e tartaruga Por que nelas? Você já viu o número delas? Ah, não Mas porque é bem provável Ah, entendi O Jeff chega umas de emoções, né E pior que na cabeça dele é aquilo Ah, não Ah, é É, eu não vi número em lugar nenhum, véi. Mas como é que era a mensagem mesmo do Step 5? A gente tem, uma vez que os pilares estiverem ativos, a gente tem que sobrecarregar os geradores ativando o código. Ah, sim, sim. Ó, aqui tem uma tartaruga camelo, não tem nada nela. E essa aqui é bem visível, e eu não sei na onde isso aqui é a cara de um camelo, mas tudo bem. Aqui tá mais pra tipo um dragão chinês. Mas não tem número nenhum. Se a gente tá tipo um número padrão, tipo um 5 assim. Hum, sei onde tá. Mas então, pode que a gente vá pra lá, a gente vai abrir o... Vai passar outro round. É que, mas é então, é que tá, pode ser que nem seja lá que bota o código, né. Eu pressuponho que seja, porque, né, eu vi lá 000, só que não dava pra alterar os números, né. Aham. Então eu não sei como é que a gente colocaria o código lá mesmo, que a gente descubra ele. A não ser que mudou alguma coisa, agora que a gente ativou os pilares. Lá no altar, tem um ciclo, deixa eu olhar ele de novo. Deixa eu ir lá na pirâmide, véi. Vai aqui. Não, todos os ciclos é que são iguais. Será? 1, 2, 3, 4, 5. É, mano, eu não consigo pensar em nada, vou ser honesto. Eu vou procurar as dicas lá, onde a gente botou os pilares lá, porque tava tão tosco ali, né. Vai que tá lá mesmo. Overcharge é sobrecarregar. É, de fato, overcharge que é sobrecarregar. Override. Override é tipo reescrever, talvez, tipo, não sei. Não reescrever, mas tipo, é tipo, refazer, tipo, apagar o que já existe, não sei. Posso estar errado, mas é o... É, sabe aquelas palavras que cê não sabe a tradução literal, mas cê entende o que quer dizer. É override, né. É override, né. Eu já tô considerando voltar pra sala do pack-a-punch de novo. Calma aí, calma aí. Lembrando que passa abaixo d'água ali, tem um campo de força que a gente não consegue fazer bagulho, tá? Ah? Como assim? Passando por baixo d'água, tem um bagulho que fica rodando lá, que até agora a gente não liberou aquilo ali, aqueles campos de força, tem que dar uma olhada lá. Ah, sim, 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 é. Eu fui lá já, não consegui ver. Lá que tem a tartaruga-camelo, que parece o dragão da China. E a caveira azul? Eu não achei, eu só vi... É, eu só vi aquela. Eu só vi duas. É que assim, se contar, se contar... Aquela, a de mudar o teletransporte e outra aqui embaixo d'água. Tá ok, então são três. Embaixo d'água? Embaixo d'água? Eu vi uma... Embaixo d'água não, depois d'água. Ah, tá. Ih, o Krono já morreu. Vamos pro teletransporte? Pô, então vamos, 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 vamos. Vou usar aqui. Ativa aí. Eu tava com o Windows 9, nem me toquei, velho. Esse pai, ele vai voltar aí, mano. Talvez ele esteja vindo de... Sei lá, acho que ele veio no Dengue a última vez. Ah, o Capetão. É, o Capetão. Deixa eu tentar interagir com a senha aqui. Ó, não dá, cara. Como é que interage com essa senha, mano? Ali, atirando. Ó, dá pra fazer peca punch com o machado. Não, mano. Não tô atirando. Ah, mudou. Atirando no meio. Ó, eu tinha tirado aqui, não tô atirando. Caralho, o machado fica bonito pra caralho, inclusive. Peca punch, talvez. Onde a gente vai achar a senha, velho? Ah, mano, dá pra adivinhar. A combinação é tão relax. Ah, tá. Eu tenho uma teoria bem difícil. Horse One? O que que é isso aí? Aí, assim, é um. Onde? Um. Ele falou, apareceu na minha tela. Na minha tela. Um. Nossa, dá um, vi. Boitei. Pra mim não apareceu nenhuma. Apareceu. Pra mim não apareceu Horse One. Talvez vai aparecer na tela de cada um, então. Fique esperto. Mano, vamos lembrar que tem que fazer uns circulozinhos minúsculos aí. Que vocês estão rodando igual. Sim, sim. Seconds, três. Ó, então é na tela de cada um. No meu não teve nada também. No meu também não teve nada. Então é um, três. Já mudei. Um. Third, um. É um, três, um. Então era só vir pra cá, cuzudo, viu? Era só vir pra cá. Ah, como se fosse simples. Calma aí que bucetou. Tá, calma. Vamos salvar um zumbi agora. É um, três, um. Sim, sim, sim. Mano, mas a gente tem tempo pra vazar daqui. Tem cento segundos. Lembra disso. Não, mas ele avisa na tela. First one apareceu na minha aqui. Eu vou cair. Ele nem avisou. Ah, aí é triste. Empurra. Leva os zumbis pra lá, pirata. Eu tô com coisa também. Sim, sim. Beleza. Ó, cem segundos agora. É, pode ir lá. Mas eu acho que dá tempo de... Ó, apareceu o second três agora. Ativa aí, ativa aí os números aí. Cai de novo. Ai, me salvei. Valeu o escudo. Eu divino. Third one. Ok, calma, calma, gente. Vai chegar. É um, três, um. Para de matar. Quem é que tá matando igual o caralho? A combinação é correta. Para de matar os zumbis aí, velho. Ai, cabum. Ai, peguei. A ideia é parar de matar pra gente parar. Tá ferido agora, velho. Oito é o primeiro número. Seis. Oito e seis. Ó, deve estar no último zumbi. Ou um dos últimos. A gente já vai sair daqui, mano. Se vir logo o terceiro número. O que que tá verde aí? Não, foi... É, filha. São três vezes o passado. Ah, não vai ser três. Então não vai dar tempo de a gente fazer. Death Machine. Não apareceu o terceiro número ainda pra ninguém, velho? Não. Ah, apareceu agora. Quatro, quatro, quatro. Quatro. Não mata o zumbi, não. Deixa nascer tudo. Deixa spawnar tudo. Aí. A situação correta, boa. Tá, tá no final. Tá no final, hein. Não vai dar tempo. Ouviu? Não mata o zumbi, não. Deixa spawnar tudo. Toma. Aí fica mais fácil da gente controlar aqui que não tem spawn. Cadê? Vai aparecer, não? A terceira combinação? Valeu. A gente bora. Um abraço. E será que reseta? Ah, tomara que não. Force zero. Apareceu aqui. Ah, então acho que não reseta não. Já vamos pra lá de novo, então. Force zero, ok. Segundo três. Vamos cair no caminho, hein. Vamos comprar item. Vamos comprar os perks, cara. Calma, vamos comprar os perks. Eu não tenho nada. Ah, o Jeff caiu. Bota fé. Eu preciso comprar o double tap. Onde é o double tap mesmo? É lá perto da pirâmide, né? Ou não? Não, é bem no começo, cara. Foi o segundo ponto que eu vi. Pegi o meu escudo, mano. Pô, te segui a tua pirata, né? Não, aqui no começo, não. Eu pensei que era pra cá também, velho. Não, double tap é lá perto dos steps. É, não. Acabei de achar. É na pirâmide mesmo. Na frente da pirâmide. Eita, tô voltando, pirata. Não tem mais doble aí. Zumbi pra caralho embaixo d'água ali. Ah, é o meu. Eita, tô indo aí. Tô indo aí. Tô chegando. Quer dizer, não tô chegando não, mas eu tô indo. É, eu tô indo também. Eu tô com o Quick Revive. Nossa, você tá muito na merda já. Por que você tá esse tempo todo caindo e não falou nada? Eu avisei, cara. Cara, eu ainda falei, cara. Eu, eu, eu... Pra frente. Ah. Eu tinha falado, cara. Tanto que eu ainda falei. Ah, mano, eu perdi meu escudo. Cai de novo. É, mas a gente não tinha o que fazer. Eu sou sete. Eu tentei sair d'ali. É, eu tentei sair d'ali aquela hora nem pra salvar, mas eu não consegui sair anyway. Bom, vamos virar esse round, então. Se bem que a gente pode ir pra lá sem o Jeff, não vai fazer tanta diferença, né? A não ser que ele fale, não, não vou aparecer os números pra vocês. Aí, turn seis. Alguém viu o dois? Opo, foi o segundo. Foi três. Né? Foi zero, três. Apareceu pra mim, agora eu esqueci, mas acho que é. É, foi três, foi três. Zero, três. Qual que apareceu agora? Seis? Zero, três, seis. Então é zero, três, seis, então. Tchau. Tchau. Tchau.